A derrota do Brasil na Copa da Espanha em 1982 iniciou uma discussão que se prolonga até hoje no futebol brasileiro. E essa discussão foi reavivada depois da rodada desse meio de semana das Copas Libertadores e Sul-Americana. Afinal, o que é mais importante? O que vale mais? Jogar bem, não importando se virar uma derrota ou uma vitória, ou jogar mal e ganhar. Aliás, quando o Brasil ganhou a Copa de 94, essa discussão também foi bastante forte. Embora eu não concorde que o Brasil tenha jogado mal em 94, o Brasil jogou bem em 94, dentro de uma proposta estabelecida pelo Carlos Alberto Parreira. Mas na época, muita gente dizia, olha só, em 82 jogou bem e perdeu, em 94 jogou mal e ganhou. Essa discussão voltou à toa nesta semana, porque Santos e Corinthians, o Santos na Copa Sul-Americana e o Corinthians na Libertadores, jogaram muito mal, apresentaram um futebol vergonhoso e ganharam, passaram adiante, se classificaram. O Fluminense ganhou de 10 a 1, apresentou um futebol exuberante, entrou para a história do futebol sul-americano como uma das maiores vitórias de todos os tempos e não se classificou, caiu fora da competição. Portanto, essa discussão voltou à baila nos últimos dias. O que eu penso não difere muito do que pensa o técnico do Fluminense, Fernando Diniz. Eu concordo com ele, quando ele diz o importante é jogar bem. Jogando bem, você estará mais perto de vencer. O Telesantana falava isso também. E aí você poderá reunir as duas coisas, os dois lados positivos, jogar bem e ganhar. A única contestação que eu faço a esse raciocínio é o seguinte, o que é jogar bem? Essa é a pergunta. Jogar bem é apenas atacar? Como pensa o Fernando Diniz, como pensava o Telesantana? Ou jogar bem é ter equilíbrio? Como pensa o Carlos Alberto Parreira? Nesse sentido, eu vou ficar mais com o treinador carioca, com o Carlos Alberto Parreira. Na minha opinião, o futebol, ele se resume à velha frase dita lá nos anos 50, 60 e 70. Um time, para ser vencedor, tem que atacar e defender com a máxima eficiência. Atacar e defender com a máxima eficiência. E isso faz com que o resultado chegue mais rapidamente. Então, eu não sou daqueles que acham que jogar bem é só atacar, 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 e aí dane-se o que vai acontecer no final. Eu considero estratégia, considero você saber exatamente enfrentar aquele adversário. se você pode atacar mais ou se você tem que defender mais. Isso varia de adversário para adversário. Eu considero todos esses tópicos muito importantes na construção de uma vitória num jogo de futebol. Então, eu concordo que jogar bem faz você ficar mais perto da vitória. A única coisa que eu não concordo é que jogar bem é apenas atacar, atacar, atacar. Você pode se defender os 90 minutos e jogar bem. A proposta tem que ser implementada de acordo com a capacidade do seu adversário e com a sua capacidade. O Barcelona do Guardiola podia atacar todo mundo porque era um super time. Não tinha concorrentes. Aí ele jogava no ataque e ganhava naturalmente de todos os seus adversários. Já outros times, como os times do Mourinho, muitas vezes os times do Ancelotti, aqui mesmo os times do Felipão, do Carilli, do Mano, do Dunga, esses times. O Dunga ganhou uma Copa América, por exemplo, da Argentina, jogando na defesa. Quando a Argentina abriu o olho, já estava 3x0 para o Brasil na final. Então, aquilo também foi jogar bem. Jogar bem não é apenas dar caneta, dar chapéu, dar espetáculo. Jogar bem é aproveitar ao máximo a capacidade individual de cada um dos seus jogadores e neutralizar a capacidade dos adversários. Portanto, essa discussão está de volta e eu fico nessa linha. Claro que jogar bem é sempre melhor, porque jogando bem você fica mais perto da vitória. Mas, jogar bem não é apenas atacar, atacar, atacar. E aí